Música Cadê Djalmin? Lá vem ele! Lá vem Djalmin! Vem pra fechar a parcial! Vem com a faca nos dentes agora! Minha zela, ele andou forte pra fechar sua parcial, Djalmin! Música O host passa, garoto! Acelerando forte pra fechar sua parcial, esse é a pelota passiva com a Alângua! Tem Mike acelerando, entornando o palco pra fechar a parcial! Tem Mike, vinte e sedeleiro! Saco muito, garoto! Vai o acelerando forte! Pra fechar sua terceira e última tomada de tempo, o piloto do Rafael! Vem pra fechar! Acelera e fechou sua parcial! 5.56, Rafael! Preparado, Djalmin! Última volta, Djalmin! Olha aí! O Djalmin agora vai ligar o Nitro! Manda roxar, Djalmin! Olha aí! Vai, Djalmin! Vai, Djalmin! Olha aí! Agora ele vai trilogo Minha nossa senhora, tem que ir atrás dele agora Acomalândia Vai aqui agora na terceira e última parcial Vai acelerando o forte e vai tentando baixar seu tempo Vai acelerando o forte e o piloto de Jami Vai acelerando o forte e o piloto de Jami Viu pra tentar baixar o tempo Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Rafael Vamos ver A CIDADE NO BRASIL Onde? Limoeiro. Limoeiro do Norte. O que é seu nome? Daniel. O que está achando aí do evento? O evento está muito bom, foi muito bem marcado o percurso. Está show, viu? Gostou mesmo? Gostei mesmo. E vocês aqui que vieram para torcer aí, o que está achando? Muito bom. Bom mesmo? Muito bom. Tem o piloto Eudes. E aí, Eudes, o que você está achando aqui? Paz, é a primeira vez que eu participo. Gostei muito, viu? Uma prova não é muito puxada, mas para a velocidade. Parabéns, a galera toda está de parabéns. Foi show mesmo. Beleza, beleza, beleza. E aí, você? Você é da onde? Correu não, né? Daniel, vem cá. Não, pode só sobreviver. Ah, Daniel, vai lá. Bora, Daniel. Calma. Você, o que achou aí da prova? Ah, isso foi uma prova muito bem organizada. Eu intuítei de só mais juntar a galera, os pilotos de Limoeiro e a galera, todo mundo reunido aí. Qual é seu nome? Meu nome é Fernando Santiago. Você é da onde? Limoeiro? Aqui é Limoeiro mesmo. E tu? Vai. E tu? O evento está show. Só para o próximo ano, agora. Pronto. Show de bola. E vocês, gostaram? Gostaram? Gostei. É, velho, maravilhoso. E na terceira edição do Endurobeira Rio, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a presença dos pilotos, né? Que é quem faz a festa acontecer, os pilotos de Limoeiro do Norte, pilotos da cidade de Tabuleiro, pilotos que vieram de Morada Nova. E todo o apoio da equipe, da galera que ajudou a gente, apoiou o evento, o pessoal do Cartcross, do Charles, do Aécio, né? Os patrocinadores aí, que perseguiam os motopeças, gênero no grau, todos os nossos patrocinadores, deram apoio. E fez acontecer o evento, o evento está dentro do esperado, entendeu? Superou as expectativas e a gente está feliz de nos esperar a próxima edição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.